Eu me senti rovando Cuspindo barras que podiam ser melhores Cuspindo barras que podiam ser menores Mas são sinceras e talvez seja o que pode Amor não depende só da sorte Porque a gente se afastou O que de nós te restou E precisamos ser sábios de um toro Será que no final o errado sou eu? Será que no final o errado sou eu? Você bota o meu mundo de ponta cabeça O errado sou eu? Acho que não Tomou que eu era batia interessada Eu só queria ter uma parceira Vou dançar comigo no dance hall Poder te olhar, chamar de princesa Deu um castelo pra minha sereia Te embalarei e o penarei Eu vou te dar tudo o que você quiser Eu vou te dar tudo o que você quiser Te diga Pós no cais Quase um dos do mundo Tudo que você merece Quero que ela se entregue A alma quando ela pede Eu vou te dar tudo o que você quiser Ou se eu tô pra beber Eu tô caro Eu quero uma honey, chapada de Bombay No carro que eu comprei, eu sei que tem mais sexo Nada contra ela, inclusive até faria Mas acho que quem caberia é bem melhor Sou Léo ou Gás Me desculpa, não tava bem se eu te disse coisas Não consigo confiar em ninguém, amor não é culpa sua Cê não é a primeira que amei, mas espero que seja a última vez Não seja igual da última vez E cê já me conhece tão bem, então pra que isso tudo? Amou tanto que eu chorei, eu refaria tudo Eu tenho medo do futuro, já podia até morrer Como vou viver no mundo se eu não tiver você? Eu tenho medo do futuro, já podia ser